Porra que merda é essa? Onde eu estou? Quem é essa gostosinha? Será que ela tá se preparando pra dar pra mim? Espero que seja isso mesmo. Tô precisando dessas coisas. Eita carai, um velho. Será que ele tava comendo essa gostosinha? Não duvido nada. Esses velhos são tudo safado. Olha só a cara dela. Cara de quem foi mal comida. Aposto que esse velho broxô. Não deve ser capaz de levantar nem o braço. Quanto mais a piroca. Tomar no cu. Ai seu velho chupão. Onde eu estou? Me tira dessa merda. Ah, finalmente você acordou. A gente te sequestrou para usar você de cobaia nessa minha nova invenção. Cobaia? Como assim? Por que você mesmo não testou essa merda? Porque eu não quero morrer. Existem vários riscos nesse lixo. Se houver um erro no carregamento você ficará preso para sempre dentro de uma dimensão branca. Se der qualquer erro tu tá fudido. Mas o que? Tá tirando. Velho filho de uma princesa de arba reta. Valeu. Beijos e tchau. 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 A CIDADE NOVA Merda! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA